A gente começa então trazendo pra você o resumo do que aconteceu hoje na CPI da Covid-19. A CPI ouviu nesta terça-feira o ex-ministro da Cidadania, deputado federal e médico Osmar Terra. Em suas falas, o parlamentar afirmou que a política contaminou a ciência e rebateu acusações de que é negacionista. Osmar Terra argumenta que as novas cepas mudaram o curso da pandemia. Eu já quero antecipar aqui, dizendo pra vocês que as previsões que eu fiz foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi o do Imperial College, mas nos fatos que existiam na época, em março, em fevereiro e março. Quais eram os fatos, e assim se faz a ciência, quais eram os fatos concretos que existiam em fevereiro e março? Os fatos concretos que existiam em fevereiro e março era a epidemia da China. A China teve um surto completo. Ela completou, ela começou, subiu e desceu e terminou. Esse vírus apresentou mutações mais rápidas e surgiram novas cepas. Foi isso que aconteceu. Essas cepas prolongaram o prazo do fim da pandemia. O deputado pelo MDB do Rio Grande do Sul argumenta que não é gestor público, apenas dá opiniões sobre o avanço da doença. Ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro, Osmar Terra saiu em defesa do presidente da República. Genocida, o presidente é genocida e o presidente da Argentina, que fechou tudo, trancou tudo e tem, proporcionalmente, 420 mil mortos na Argentina. Esse aqui, o presidente nosso não teve poder de decidir nada, ele não teve a caneta na mão. O Reino Unido que fechou, o Reino Unido teve surtos gigantescos. Por quê? São genocidas os ministros de lá, o primeiro-ministro? É genocida o Fernandes? É genocida? Então, eu acho que nós estamos fazendo uma discussão politizada. A política infectou a ciência. A política infectou a ciência. A fala de Osmar Terra provocou uma reação do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Omar Aziz declarou que não foram os senadores que infectaram a ciência. Quem primeiro começou a falar de teses que não deram resultado positivo, não foi nenhum de nós aqui. O senhor começou a falar isso logo no início da pandemia, a fazer prognósticos, a falar sobre isso. Então, se alguém infectou, tenha certeza que não foi nenhum senador daqui, não. Então, a política não infectou a ciência. Alguns políticos, com vossa excelência, sim, infectaram a ciência. Um trecho de um vídeo do ano passado do médico Drauzio Varela, apresentado pelo senador Marcos Rogério, para sustentar seu argumento, acabou gerando polêmica. Vamos assistir a esse momento, que é um pouco maior, inclusive, com o vídeo do médico. Vamos ver. Para alguns, se cobra exatidão nas palavras. Imutabilidade, como se fossem entes divinos que não podem errar. Para outros, se relativiza. Não, não foi bem assim. Não foi isso que ele quis dizer. Era em outro tempo. Vejo que hoje há um grande interesse em se saber de onde poderiam ter saído certas opiniões sobre a pandemia. Inclusive, a previsão de imunidade de rebanho. Antes de fazer perguntas ao deputado Osmar Terra, quero apresentar um vídeo de uma pessoa muito influente em nosso país. Que talvez auxilie essa CPI na busca de origens das ideias sobre a pandemia. Eu peço que soltem o vídeo. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pense um pouquinho. Você abre o jornal, o coronavírus, na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola. Que as pessoas... Minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, As pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada. E aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma. Zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada mil que pegaram o vírus, dois morreram. Vou repetir. De cada mil, dois. E a gente não sabe quem foram esses dois. Se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixo, cada 100 que pegam, 15 falecem. Mas aos 80 anos, tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave. Dengue é grave. Chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos, aumenta sozinha. Não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então, essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai depois, vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia. Depois começa a diminuir, diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias. Bem, está aí o doutor Drauzio Varela. O Brasil inteiro sabe quem é. Senhor, qual é a data? Esse vídeo é do dia 30 de janeiro do ano passado. Perfeitamente. Senhor presidente, só pela ordem. Um homem altamente... Em abril de 2020, o médico Drauzio Varela já tinha desmentido esse vídeo. Eu vou pedir que respeite a minha palavra. Em abril de 2020, novamente, se usa um recurso baixo de desinformação... Senhor presidente, eu vou pedir que assegure... Vídeos sem contextualização de data. Senhor presidente, eu vou pedir que me assegure a palavra, porque os aloprados da CPI... sem se atropelar o processo. Osmar Terra também falou sobre as acusações de ser parte de um gabinete paralelo do presidente Bolsonaro. Eu acho que todos os presidentes da República podem conversar com alguém com quem eles confiam... Alguém que eles tenham relação e perguntar. Eu estou dizendo aqui, eu disse desde o início... Eu tive muito mais contato em um ano com o presidente Michel Temer do que com o presidente Bolsonaro. E ajudei, inclusive, e tenho muito orgulho disso, a terminar com a greve dos caminhoneiros. Foi uma articulação que eu fiz às nove horas da noite no Palácio, num domingo, no Palácio do Planalto. E o presidente me pediu para fazer isso. Agora, eu estou estranhando que parece que qualquer pessoa que o presidente ouve é o culpado também, está influenciando. Essa imagem que estão tentando colar com a minha aqui, que eu sou o grande culpado de tudo. Daqui a pouco vamos botar a culpa de tudo. É uma fake news de primeira grandeza. O deputado também refutou as teses de que lockdown funciona e contou um episódio vivido durante a sua atuação política no passado. Um prefeito veio falar comigo que não ia reabrir as escolas da cidade dele. Eu vou dar o nome da cidade, Canguçu. Ele disse que não ia reabrir a escola. Eu disse, mas por que prefeito? Eu levei epidemiologistas, infectologistas para reunir com os prefeitos. Eu não vou reabrir o secretário, porque a única coisa que pode mostrar que eu estou preocupado com a saúde da população é manter a escola fechada. Se eu reabrir, vai parecer que eu não estou dando mais bola para a saúde da população. Então, é essa mentalidade que está atrás, inclusive, dessa questão do lockdown e da quarentena. Um pouco é isso também. De mostrar que está fazendo alguma coisa e que, na prática, um ano já dá para ver isso. Não teve efeito nenhum. 500 mil mortes. Será que isso é o resultado positivo do lockdown e da quarentena que os governadores promoveram? Eu não acho. Osmar Terra reitera que não defende a tese de contaminar a população para atingir a tal imunidade de rebanho. Questionado pelos parlamentares, o deputado declarou ser difícil prever qual o futuro da infecção no Brasil e o número de mortes. 502 mil já é muito. É demais. Mas os estados que mais tiveram contaminação, a tendência é cair mais rápido. É o Amazonas que caiu de novo. Nossa Excelência já dispõe do percentual necessário, falou 60, 70%. Vai depender da... E dispõe também dos cálculos de letalidade da doença. Sim. Então pode fazê-lo. É só fazer a conta. Para fazer um raciocínio daqui para frente, eu tenho que basear na experiência que tem. Eu não posso inventar um número. Eu não posso inventar um raciocínio. O parlamentar afirma que Jair Bolsonaro tem o direito de ouvir quem quiser. Eu estou aqui falando e sou deputado. Eu não tenho poder de... Eu não sou governador que faz a estratégia, que fiscaliza, que prende gente que vai na praia. O presidente fala o que ele quer falar. Ele fala do jeito que ele entende. Eu não tenho poder sobre o presidente de... Ah, o senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe. Se eu tivesse esse poder, eu era o presidente e ele era deputado. Ele ouve todo mundo, como todo mundo. O senhor não é da área da saúde, presidente, nem o senador Renan. Mas o senhor ouve alguém. O senhor vai perguntar, pergunta para um, pergunta para outro para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode. Claro, isso não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas. Isso é uma falada. Osmar Terra argumenta que sugeriu a Jair Bolsonaro comprar vacinas. O deputado acrescenta que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta também errou inúmeras previsões sobre a pandemia. Assim a gente abre então a nossa edição desta terça-feira. Vamos direto à Brasília para a análise de José Maria Trindade, que nos diz é desse depoimento de hoje. Boa noite. Oi. Pois é, foi um depoimento muito esperado aí, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite a Ana. Boa noite, Alfiúza. Boa noite a todos. Olha, este G7, que é o grupo que domina, é a maioria do plenário da CPI, não gosta de ouvir absolutamente nada que não esteja no sentido do relatório final do relator, o senador Renan Calheiros, que na cabeça dele já está pronto. Tanto é assim que hoje, antes desse depoimento importante, o plenário disse ao relator, o senhor não pode divulgar nomes aí que serão indicados como investigados, ou seja, que constarão como investigados no final com indicação de processos, né, de indiciamento. E aí, houve uma votação para confirmar o que Renan disse na semana passada, para se ter uma ideia, né? Então, o relatório está pronto na cabeça deles. O deputado Osmar Terra, ele foi durante oito anos secretário de saúde de um dos maiores estados do país, o Rio Grande do Sul. E ele enfrentou a primeira pandemia do século, a H1N1. Esse H1N1 é uma gripe suína que teve origem no México, desceu, entrou pela Argentina, na época a Kirchner estava em campanha, não quis reagir, não quis fazer alarde, matou muita gente na Argentina. E chegou no Rio Grande do Sul e ele, secretário de saúde, entendeu que estavam morrendo muitas pessoas. E aí, ele fez uma investigação completa e chegou a H1N1, que é a gripe suína vinda do México. E aí, ele adotou medidas de contenção. Mas nada dessa história aí de lockdown e tal, mas fez isolamento, né? Rodou o Estado, a H1N1 subiu pelo país, matou muita gente no Sudeste e perdeu força chegando no Nordeste. Então, experiente em lidar com a pandemia, a primeira pandemia do século XXI, Osmar Terra era, sim, consultado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em pelo menos duas oportunidades, eu estava com ele, entrevistando, a minha relação com naturalmente de entrevista e vi ele recebendo ligação do Palácio do Planalto. E ele ia lá uma vez por semana e tal, conversar com o presidente e o presidente ouvia outros cientistas e técnicos, além, evidentemente, do Mandetta, que era o ministro da Saúde. Osmar Terra é médico, mestre em neurologia, autor desta lei em vigor antidrogas e é uma pessoa que pesquisa da área de ciência. E é como ele diz aí, que eu venho dizendo há muito tempo, nunca existiu o tal do poder paralelo. Poder paralelo, se tivesse alguém mandando no presidente. Agora eu pergunto a você, você acha que alguém vai mandar no presidente Jair Bolsonaro? Alguém vai controlar, pegar as rédeas do presidente Bolsonaro? Claro, isso é inadmissível. Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento do presidente sabe que isso não é verdade, que não tem governo paralelo. Agora, quando há uma crise, há um comitê de assessoramento. E essa assessoria, ela é oficial através dos funcionários públicos que têm cargos no governo e os que não têm, que ele pode chamar. E o presidente chama empresários para falar de economia. Não significa que ele montou um governo paralelo ao ministro da Economia, Paulo Guedes. E agora também o governo já está montando cuidados especiais, vai consultar técnicos sobre a crise elétrica, a crise hídrica. Não significa que o governo vai montar um governo paralelo. Então, esta é a realidade. Agora vamos lá. Ele errou nas previsões? Errou. Mas todos erraram. Imperial College falou em uma chacina mundial, 40 milhões de mortos. Isso foi um exagero? Aí dizem, ah, não, mas quando a Imperial falou isso, ele dizia se nada for feito. Mas feito o quê? E aqui no Brasil, o governo foi impedido de agir, o governo federal. Tudo ficou a cargo dos governos e municípios. E o deputado Asmar Terra tem razão ao criticar esse lockdown sem controle. Lá atrás, quando ele falava lá no início, e eu adoro contextualizar. Gente, sempre que eu falo em contextualizar, eu me lembro. Se fumava em avião. E ninguém achava absurdo. Hoje acende um cigarro no avião para ver. Se fumava no elevador, dentro de um ônibus, se fumava. O mundo mudou, porque descobriu-se que isso é nocivo, a saúde muito nociva. Proibiu. Então, naquela época, era um contexto. Então, no início da pandemia, era um contexto. Agora não é diferente esse contexto. Então, pegar lá atrás o que o Drauzio falou, certinho. Asmar Terra mostrou universidades, como, por exemplo, a Universidade do Paraná, não tinha nenhum caso no Estado e a universidade fechou. Não tinha um caso no Estado, não é no município da universidade, é no Estado. E fechou a universidade. E assim pelo Brasil inteiro. Então, fechou com muita antecedência. Até se admite a possibilidade de, como um lockdown e tal, fechar, reduzir o número de mortes, porque, para evitar o colapso do sistema público de saúde, que já estava colapsado. Agora, fechar tudo, ele tem razão também. É preciso raciocinar e tirar essa ideia de que o presidente Bolsonaro e todos que o circulam são responsáveis pelas mortes. Não são. Quem está matando é o vírus. E a pandemia não é do governo Bolsonaro, não é do Brasil. É do mundo. Análise agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Fiusa, Mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Bom, hoje, parece que os senadores, tanto o presidente aí dessa CPI, o próprio relator, eles estavam um pouco mais calmos, né? Eles tiveram um pouco mais de cautela, já como você muito bem falou aí na sua abertura, Vitor, o Osmar Terra, né? Médico super bem conceituado, experiente, está ali em Brasília há muito tempo, né? Ele mesmo demonstrou aí a habilidade que tem de passear pelos corredores e ajudar em algumas articulações, assim como ajudou também na própria articulação ali para o término da greve dos caminhoneiros com o presidente Michel Temer, então o presidente Michel Temer. Então, é um nome de respeito, né? Um nome de peso ali em Brasília e parece que hoje os senadores, eles tiveram um pouco mais de cautela. Agora, é impressionante como dois pontos do presidente de uma CPI que investiga, supostamente investiga uma doença mundial aí que pegou o globo todo, ele não saber, o Omar Aziz não saber a diferença entre prevenção da doença, ou seja, as vacinas e o tratamento, porque para quem já contraiu a doença, a Covid-19, não adianta dar a vacina, precisa sim, é o que a gente sempre discute aqui, o tratamento precoce, o tratamento imediato, como vem sendo chamado para quem contraiu a doença e a vacina exatamente para prevenir, principalmente nos casos aí de pessoas mais idosas. O Omar Aziz também disse que H1N1, o Zé mencionou aí, não foi uma pandemia, foi uma pandemia sim, pegou o mundo todo, foi uma pandemia grave. Outro ponto que a gente precisa sempre lembrar aqui também, porque hoje a gente costuma falar que não apenas dentro dessa CPI, Vitor, mas dentro do debate político hoje as pessoas jogam palavras que não respeitam a história, como genocídio, por exemplo, e hoje em dia a gente vê que esse presidente é genocida, esse governo é genocida, são 500 mil mortos, mas e o estado de São Paulo, que tem 122 mil mortos, o governador João Dória é genocida também ou não? Porque se a gente pega a coluna dos estados de óbitos ali por estado, São Paulo está muito na frente de qualquer outro estado do Brasil, são 122 mortos no estado de São Paulo, deixo a pergunta, o governador João Dória então é um genocida? Outro ponto muito importante que o Osmar Terra tocou foi sobre a blindagem do STF aos governadores, coisa que a população quer saber o que aconteceu com os recursos federais repassados para os estados e municípios, até agora não conseguimos chegar em absolutamente nenhuma resposta pertinente a essas perguntas, sobre o que aconteceu com o nosso dinheiro que foi repassado para a pandemia nos estados e nos municípios. Para finalizar, Vitor, em relação ao contexto ali que o senador Marcos Rogério colocou, trazendo o vídeo do médico Drauzio Varela, não custa a gente lembrar que teve especialista no Brasil dizendo que até agosto de 2020 nós veríamos um milhão de mortos no Brasil, até agosto de 2020. Obviamente isso não aconteceu, o próprio Mandetta lá atrás falava, fique em casa até sentir falta de ar, só procure o hospital se você sentir falta de ar. E hoje a gente sabe que é o oposto disso, assim que tiver os primeiros sintomas tem que procurar uma ajuda médica. O próprio Dr. Fauci aqui nos Estados Unidos, no começo a gente vê os e-mails agora, ele dizendo que máscaras não servem para absolutamente nada, depois ele mudou. E agora, Vitor, principalmente a OMS, que recentemente aí, sem fazer muito alarde, atualizou a sua diretriz em relação à vacinação em crianças e adolescentes. O próprio Dr. Fauci está aqui nos Estados Unidos empurrando, fazendo essa pressão para que crianças e adolescentes se vacinem, e a OMS atualizou a sua diretriz e não recomenda vacinas para crianças e adolescentes abaixo de 18 anos, exatamente porque não há ainda material suficiente para estudar o que essas vacinas podem causar nas crianças e nos adolescentes, sendo que essa faixa etária e até 18 anos, até um pouco mais, a Covid-19 vem de uma forma mais branda. Então, foi mais uma vez ali, a gente vê o desespero, principalmente de senadores como Randolfo Rodrigues, dando o chilique ali, e essa CPI é o que a gente vem falando o tempo todo. O relatório está prontinho na gaveta, mas a população está muito atenta. Guilherme Fiusa, boa noite, Fiusa. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Essa CPI é uma completa inutilidade, nessas horas eu realmente me sinto um ex-jornalista, eu sei que atrai atenção, às vezes pela bizarrice, sei que é ali um palco, um cenário da audiência, mas eu acho ela completamente inútil, quer dizer, a relevância tem algum significado dessa CPI em relação ao que nós estamos vendo do espetáculo do absurdo. A doutora Anísia Yamaguchi está processando, se não me engano, dois senadores, e ela tem que ser reparada porque ela foi maltratada de uma maneira absurda por esses políticos, que, por sua vez, estão aí perseguindo as pessoas. É uma arapuca, como já comentamos aqui, a CPI é uma arapuca, não tem serventia alguma para uma devassa nas contas públicas relacionadas a verbas de saúde, para uma revisão de políticas de saúde, responsabilização, não tem nada a ver com isso. Então, é muito incômodo comentar, tratar, levar a sério algo que não pode ser levado a sério. Ela, ultimamente, tem sido usada para tentativas de coação, como nós estamos vendo em relação a um empresário, que está sendo alvo de um atentado moral. aí, sem base, sem indícios, sem nada, esses perseguidores que usam uma CPI para perseguir. A única coisa que tem que ser sublinhada nesse assunto, para mim, é o seguinte, isso aí é uma arapuca para perseguir pessoas, certo? Não tem mais nada aí, nada. Então, é isso, foram destratadas médicas, respeitadas, a outra médica, que é a cantora e tal, foi respeitada, a CPI é um antro. Então, eu acho que ela deveria estar em segundo plano, em relação à atenção do país, a importância que se dá, etc. Ela só é, de fato, relevante no sentido de que ela representa uma ameaça ao Estado de Direito, porque ela está sendo usada, como já falei, para coagir. É isso aí, eles estão lá com aquele, com o mandado institucional desse instrumento, que é a CPI ameaçando pessoas. Eles escolhem, ali, pelas conveniências da política que eles querem fazer, jogam nas manchetes que estão aí, quer dizer, boa parte da imprensa, infelizmente, transformando esses personagens duvidosos naqueles grandes interlocutores, grandes fontes da crise de saúde, o que é uma falsidade, e eles estão usando isso para fazer política e para perseguir pessoas, e eles querem prender pessoas. Então, eu não acho que se possa compactuar com isso, eu não acho que se possa dar audiência naturalmente para isso. Isso tem que aparecer com muitas ressalvas, o que está acontecendo ali. Senão, vai piorar. Você está achando ruim, mas se a gente tratar com normalidade, isso vai piorar. Eles não estão preocupados, não. Eles estão em uma desinibição total. Então, sobre o que se passou hoje, a única coisa que dá para dizer é que é ali realmente um lugar de pegadinhas, de armadilhas, é uma arapuca. A gente pode dizer que o Osmar Terra se saiu bem numa arapuca. Esse é o resumo do que se passou hoje. Só mais uma informação antes de passar para você, Augusto. Um grupo de 120 advogados representou agora há pouco a Procuradoria-Geral da República, os senadores Omar Aziz, Renan Calheiros e Otto Alencar por supostos crimes de tortura, perseguição, ameaça, difamação e injúria justamente por causa do comportamento desses senadores na CPI. O Fiuza mencionou agora o caso da doutora Nisi Amaguchi, que apresentou uma ação judicial contra os senadores. Agora também chega a informação dessa representação feita por um grupo de 120 advogados. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Muito bom. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu compadre Zé. Boa noite, meu irmão Guilherme. Minha querida parceira Ana Paula, boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu escrevi um artigo há, acho que já faz 20 anos agora, que o título, basta citar o título para saber o que eu escrevi. Na minha coluna, na revista Vejo. Enquanto o Renan Calheiros estiver em liberdade, não haverá justiça no Brasil. De lá para cá, ele veio colecionando anotações no prontuário. Essa que você mencionou agora é a mais recente. Eu não escrevi nada antes de começar essa CPI sobre o Omar Aziz, porque eu não o conhecia. Mas se eu tivesse visto, se eu sou bom para reconhecer picaretas, cafajestes, larápios, aí na primeira mirada, eu saberia de quem se trata. Qual é que um presidente vai agir com essa parcialidade com que vem se portando o Omar Aziz desde a primeira sessão? Quando ele tem que se explicar pelo que fez no Amazonas. Não comprou leitos de UTI e desviou dinheiro. Teve a mulher presa e três irmãos. Se não tem o menor, a menor taxa de honestidade dele é zero para cuidar de assuntos da saúde. Está aí chefeando a CPI ao lado do nosso castrato, o vício. Sempre você me lembra. Randolph Rodrigues. Randolph Rodrigues, inspirado no Randolph Scott, provavelmente que era mocinho e ele é bandido. E o Renan Calheiros, como relator, é uma cinte, é uma afronta. É uma afronta. Ele fica mostrando vídeos de declarações do Osmar Terra, feitas no começo da pandemia. E nega a validade de um vídeo mostrando o Drauzio Varela, porque é do começo da pandemia. Evidentemente, Osmar Terra fez as previsões possíveis com os dados de que dispunha e sem saber como era o comportamento do vírus. Ninguém sabia. Agora, está aí, mencionou muito bem o Imperial College. Cadê os dois milhões de mortos nos Estados Unidos? Até o ano passado. Já deveria ter acontecido isso, esse genocídio. E, no Brasil, um milhão, como lembrou a Ana, até o ano passado. Pois bem, e caíram os outros genocidas? Quem é o genocida no Chile, que está tendo outro surto? O que o Bolsonaro tem a ver com Araraquara? Araraquara, aquilo ali foi conduzido pelo Edinho. Ele é que faz, em lockdown direto. E aí? Eles esquecem que o sujeito já começou a ganhar dinheiro até em cima de respiradores. E ele não é genocídio, ele é vítima do Bolsonaro, que provavelmente nem conhece a cidade de Araraquara, que, infelizmente, reelegeu o Edinho Silva. Agora, está aí, Drauzio Varela falando. Ele não é culpado por morte nenhuma. Já era o Bolsonaro. O que ele fez de diferente, o presidente? Em São Paulo, quem conduziu o combate à pandemia? Não é o centro de monitoramento da Covid? Não é isso? Eles não estão agora com lockdown em Araraquara e tal. O que está fazendo em São Paulo? O presidente Bolsonaro, ele é o culpado pelas aglomerações do transporte público? Não, mas não comprou vacina. Comprou vacina quando elas começaram a ser fabricadas. Você não compra o que não existe. Não, mas deveria ter encomendado mais cedo. O Canadá encomendou mais cedo e começou a vacinar. O primeiro país a encomendar vacinas no mundo da Pfizer começou a vacinar depois do Brasil. E quem é também o genocida, né? Nas ilhas Seychelles, está tendo surto também, depois de tudo vacinado. E mais, por que nós não podemos viajar para países como os Estados Unidos e os países da União Europeia, depois da segunda dose de Coronavac? Eu quero que me expliquem. Quero que me expliquem. Por que gente morre depois da segunda dose de Coronavac? Isso aí não estava previsto. O que disseram os homens da ciência é que, no máximo, os que tomamos, eu sou um deles, a segunda dose, ficam expostos, na pior das hipóteses, a uma infecção branda. Eu quero saber do Dimas Covas, do governador e dos outros cientistas, como é que eu estou. Eu escrevi hoje. Eu estou ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Depois da segunda dose. Você tem que ficar em distanciamento. Você não pode se reunir sequer com quem já tomou também a segunda dose. Então, vacina serve para quê? Para ficar expulso a uma forma branda de Covid, morreram num asilo no interior do Paraná seis pessoas que já tinham tomado a segunda dose. Seis. Eu não estou sendo terrorista aqui, não. Terroristas são jornais. Eu estou apontando dados que exigem explicações, até agora, sonegadas. Então, é o seguinte, esses picaretas dessa CPI, que não significa nada, que não dará em nada, estão tentando se cacifar ou para virar vice do Lula, caso do Renan, ou para se eleger de novo no Amazonas, caso do Omar Aziz, ou então para ganhar o mínimo de respeito, porque não tem nenhum, como o Randolfe Rodrigues. Lembrei o nome dele agora. Quer dizer, alguma coisa me impede de lembrar desse cara, porque a voz já me irrita. E ele interrompe todo mundo, como nós veremos ainda hoje. Eu fico por aí, assim, eu só queria dizer o seguinte, que o pessoal da Globo News, que estava entrevistando, anteontem, o Renan Galheiros, podia, pelo menos, nos poupar da cara que eles mostram na entrevista, que é da criança que vê Nossa Senhora, né? Aqueles desenhos que fazem, parece que eles estão vendo Nossa Senhora. Aquele olhar profundo, profundo misticismo, ali vendo um estadista onde há um prontuário. E o Renan pontificando, sem que ninguém tivesse coragem de dizer, o senhor não se sente à vontade? O senhor se sente à vontade como relator da CPI, mesmo com o relatório pronto, antes de ouvir qualquer pessoa, e mesmo sendo o que o senhor é? Não precisa dizer que é bandido, só dizer isso ele já entende.